E é engraçado que a mãe, não importa se você foi criado com pai e mãe, presentes, a mãe ela tem muito mais voz de autoridade na família. Ela é a... o mundo é patriarcado, mas dentro de casa é a mãe que manda lá dentro. E não importa o seu emprego, não importa quantos anos você tem, não importa quanto dinheiro você ganha, na casa da sua mãe, quem manda é a sua mãe. Se você chegar em casa com o Bill Gates, você for entrar, fala pra tirar o tênis, fala pra esse cara tirar o tênis. Fala, mãe, é o Bill Gates, fala, não quero saber se é gay, se é hétero, quem que é. Não quero saber o que ele faz com a bunda dele, tira o tênis pra entrar na minha casa. Fala, mãe, ele é o segundo cara mais rico do mundo. Fala, não serve nem pra ser o primeiro. Minha mãe já ia falar isso na cara do Bill Gates. Porque a mãe tem isso. E eu tinha muito essa memória da minha mãe. Teve um dia que eu tava almoçando com ela, almoço de família, eu, ela, dois gatos, quatro cachorros. A gente conversando, do nada ela falou, ah, mas a mãe não batia tanto assim em vocês. Ela falou, ah, mas a mãe não batia tanto. Foi meio uma pergunta. E eu tava com medo de responder, porque eu falei, vai se eu respondo errado e tomo um soco. Eu falei, não, calma. Aí eu falei, batia, até que batia, mas a gente merecia. Ela falou, mas não batia tanto. E aí eu lembrei de uma história que eu contei pra ela na mesa. Que foi o seguinte, teve uma vez, quando eu tava na terceira série, eu tinha tipo, uns oito, nove anos. E teve uma lição de casa, que era perto do dia das mães, e era, defina sua mãe. E aí eu escrevi, ela me bate, mas eu amo ela. Que é uma ótima definição, se for parar pra pensar. E aí eu escrevi isso. E dei a lição. E tirei dez. E aí quando a professora devolveu, ela falou, ah, Afonso, você tirou dez. Aí eu falei, carai, nunca tinha tirado dez. Se eu soubesse, tinha falado mais verdades antes. Aí a professora falou, só que você vai ter que chamar sua mãe, aqui no colégio, pra gente conversar. Ah, eu falei, eu acho que a professora quer falar, olha que filho bom. Ele tirou dez, olha, isso daqui é um filho maravilhoso. Você não tem que mais bater nele, que ele tirou dez. Aí eu peguei o bilhete que a professora escreveu no caderno pra mãe ir lá. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, que tinha ido no colégio, ela já queria me bater antes. Já, vou ter que ir no colégio, já vou bater. Ela falou, você quer que eu te bata um pouquinho agora e um pouquinho depois, ou bato tudo de uma vez depois que a gente voltar? Eu falei, não, eu tirei dez. Elas querem te chamar lá pra mostrar que eu sou inteligente, que você fica falando que eu não sou inteligente, eu sou inteligente. Aí fui eu, minha mãe teve que faltar metade de um dia do trabalho, então ela já foi braba. Aí chegamos no colégio, entramos na sala da diretora, tava a professora Ana Luíza, nunca vou esquecer dela, e também se ela quiser me processar no comitocentro, eu quero que se foda. Ana Luíza, tava a diretora e uma mulher do conselho tutelar. Ou seja, quatro contra um, porque eram as três, minha mãe e eu. Já saí na desvantagem. Tava tudo ele sentado ali. Aí eu falei, nossa, fodeu muito. Fodeu muito, porque tá os três. E minha mãe já me olhou com aquela cara de, se aprontou muito, né? Pra ter tanta gente aqui perto de você, e eu tava com a cara de gol contra, assim, que eu falei, não sei exatamente o que aconteceu. E aí tava as três, e minha mãe. Minha mãe olhando pra mulher do conselho tutelar, quase voando nela. Aí a diretora falou, dona Maria Cecília, tá acontecendo alguma coisa na sua casa que a gente deva estar ciente? Aí minha mãe falou, cortaram a luz e o vizinho fez um gato. Aí a mulher do conselho tutelar escreveu alguma coisa, minha mãe já olhou bravo pra ela. A diretora falou, não, não, está acontecendo alguma coisa entre você e seu filho? Aí minha mãe olhou pra mim e falou, está acontecendo, Afonso? Aí eu falei, não sei. Ela falou, você tem certeza que essa é a resposta? A diretora falou, tô falando com você, dona Maria. Aí falou, está acontecendo alguma coisa? Aí minha mãe falou, aí minha mãe falou, acho que não. Aí a diretora falou, a senhora anda batendo no seu filho? Foi exatamente essa frase. A senhora anda batendo no seu filho? Minha mãe falou, não, eu bato neles parada. Olha que velha filha da p***. Eu bato, quem tenta correr é eles. Eu falo, se ele correr vai ser pior. E eu já queria muito fugir naquele momento. A mulher do conselho tutelar escreveu mais alguma coisa. Minha mãe olhando pra mulher do conselho tutelar e eu só pensando, cara, se bater na criança, o conselho tutelar vem, se bate no conselho tutelar, quem que vem pra salvar o conselho tutelar? Eu já tava fazendo um plano na minha cabeça. E aí a diretora falou, a senhora tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Pegou a folha de papel com a lição e entregou na mão da minha mãe. Minha mãe pegou a lição, olhou, aí a professora falou, tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Aí minha mãe olhou pra mim, aí eu falei, você viu que eu disse que eu amo você, né? Aí a diretora olhou e falou, a senhora tem alguma coisa a dizer? a respeito disso? Aí a minha mãe olhou pra diretora e falou, é, mas eu amo muito ele, né? E eu peguei e contei essa história na mesa pra minha mãe. Aí minha mãe lembrou dessa história e falou, ah, mas você merecia apanhar. Olha que velha, a mãe ela sempre vai sair por cima, cara.